Olá, sou o professor Gabriel Santos, sou professor de Geografia, estou aqui para fazer uns vídeos sobre algumas questões que caíram no Enem, que podem voltar a cair, então fica de olho. Olá, sejam bem-vindos, essa é a nossa videoaula para o Enem, então fica de olho, essas são questões que caíram no Enem antes e podem voltar a cair em qualquer momento, então a gente tem que estar preparado, porque essa questão pode cair na prova de novo. Enem de 2011. De acordo com o relatório, a grande sombra da pecuária, Feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação do Gado, é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que a do setor de transportes. Então nós temos a questão, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de? Ok? Questão A, metano durante o processo de digestão. Questão B, óxido nitroso durante o processo de ruminação. Questão C, cloroforcarbono durante o transporte de carne. Óxido nitroso durante o processo de respiração. E dióxido de enxofre durante o consumo de pastagem. Então questão A, questão B, C, D ou E. Qual a questão correta? Então a questão, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano durante o processo de digestão. A digestão da célula pelos ruminantes é realizada por bactérias em anaeroboise, dentre as quais existem as metalogênicas. O produto final da ação dessas bactérias é a geração do gás metâneo, um dos principais responsáveis pelo agravamento, geração do efeito estufa na atmosfera. Então a resposta é a questão A. Então o que é efeito estufa? O efeito de estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. É isso, bem básico. Os chamados gases do efeito estufa ou gases estufa, com consequência disso, parte do calor é irradiado de volta para a superfície, não sendo libertado para o espaço. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele a vida como a conhecemos não poderia existir, serve para manter as plantas aquecidas e assim garantir a manutenção da vida. Então atividades humanas como a queimada de combustíveis fósseis, o emprego de fertilizantes, o desmatamento, o grande desperdício contemporâneo de alimentos que tem entre seus resultados a elevação dos níveis atmosféricos de gases estufa, vem intensificando de maneira importante o efeito estufa e desestabilizando o equilíbrio energético do planeta, produzindo um fenômeno conhecido como aquecimento global. Então, agora presta atenção que essa é outra questão de prova que caiu no Enem no ano de 2012. Uma das consequências do efeito estufa é o aquecimento dos oceanos. Esse aumento de temperatura provoca... O que que provoca esse aquecimento? Então, vamos lá. Alternativa A. Menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de menor quantidade de gases pelo fitoplanctus, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa global. Alternativa 2. B quer dizer... Menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade de CO2 pelo fitoplanctus, contribuindo assim para a redução do efeito estufa global. Alternativa C. Menor dissolução do CO2 e O2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade de O2 pelo fitoplanctus, contribuindo assim para a redução do efeito global. Alternativa D. Menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que eleva ao maior consumo de quantidade de gases pelo fitoplanctus, contribuindo assim para a redução do efeito estufa global. E a alternativa E. Maior dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva à liberação de maior quantidade de CO2 pelo fitoplanctus, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa global. Qual a alternativa está correta? A alternativa correta é a alternativa A, com menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de menor quantidade desses gases pelo fitoplanctus, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa global. Com o aumento da temperatura, a dissolução dos gases na água diminui, incluindo a do CO2. Isso acarreta menor disponibilidade desses gases para execução da fotossíntese pelos componentes do fitoplanctus. A permanência desse gás na atmosfera acarreta a acentuação do efeito estufa e, consequentemente, incrementando o incremento do aquecimento global. Então, por isso que a questão A é a alternativa certa para essa questão. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, que serão vários temas, várias questões de anens anteriores, que a gente vai abordar aqui na videoaula para tirar suas dúvidas. Porque uma questão do mesmo assunto caiu em 2011, caiu em 2012, e pode cair nesse ano de 2017. Então, a gente tem que ficar atento, absorver essas informações e estudar para tirar uma ótima nota no Enem para pegar um bom curso e fazer uma ótima universidade. Então, deixa seu like, ative as notificações, nós temos vídeos diários aqui no canal, e a gente se vê na próxima aula.